Salve galera, beleza? Aqui é o SouFakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de react, é um dos conteúdos que vocês mais estão gostando aqui no canal, então hoje eu tô aqui pra reagir a alguém muito pedido que foi o Tele. E é o seguinte, se você gosta dessa série aqui de react, se você gosta de ver eu reagindo, mano, não esquece, comenta aí embaixo o nome de alguém pra eu reagir. É o seguinte, antes da gente ir, só queria lembrar aí, o primeiro link da descrição é a minha lojinha de Minecraft original, acessa lá e compra seu minezão e basicamente é isso, vira membro aí do canal também que tá ativo e é só isso. Vamos lá então, vamos reagir aí ao Tele, mano, eu não conheci esse cara, mas já me inscrevi aqui no canal, ó, tem que se inscrever no canal, se você não é inscrito aqui no meu canal, também se inscreve no meu canal, mano. E é o seguinte, a galera sempre reclama que eu pego um vídeo muito antigo, mas ó, esse cara aqui ele não posta tanto vídeo, tá ligado? Então eu vou ver aqui esses últimos, bom, vou abrir uns aqui e vamos ver como é que é, velho, vamos ver quem que é esse tal de Tele, mano. Ai meu Deus, ele tá usando música que não pode no YouTube. Tá, eu vou ter que tirar a música, desculpa. Se você quiser ver com música, vai lá ver. Mano, que modo de jogo é esse que ele tá jogando, velho? Que bagulho da hora, parece ser mó divertido. Tá, tá em câmera lenta, beleza. Eu não sei exatamente por que que me mandaram ele pra eu reagir. Ó, tem duas alternativas aqui no canal, ou ele sabe muito bem fazer ponte, ou ele é muito bom combando. Porque sempre me mandam esses dois estilos. Nossa, não tá entendendo nada. É, ele é o cara das pontes. Beleza, beleza. Tá. Ahn... Tá, é que fica meio estranho, né, sem a música. Mas é porque ele tá usando música que não pode no YouTube. Eu acho, eu acho que não pode. Tipo, ó, os vídeos dele não tem monetização, porque justamente ele usa essas músicas. Cara, é muito estranho ver ele fazendo essas pontes, porque ele fica colocando em câmera lenta. Então eu não sei se ele é bom ou não. Tá, parece que ele é bom, mano. Só, só, só desse... O problema é que tá em câmera lenta. Eu queria ver um vídeo dele jogando, jogando mesmo. Nossa, olha isso. Que que é isso? Ele não usa shift, não? Esqueceu que tem o shift, moleque? Tô zoando. Tá, aqui ele deixou alguns comentários falando, da galera xingando ele de hack. Tá, eu não sei o que que é isso. Ah, é um Bad Wars? Isso é um Bad Wars? Mano, que modo de jogo é esse? Eu fiquei com vontade de jogar agora, velho. Parece ser da hora pra treinar essas paradas de ponte e tal. Tá, galera, ele tá colocando comentários aí na tela da galera chamando ele de autoclicker, chamando ele de hacker. Será que ele usa alguma coisa? Hum, quem sabe? Eu posso analisar aí. Me mandem vídeos suspeitos também. Pode ser. Me mandem vídeos de pessoas que vocês acham que usa hacker e eu vou tentar ver. Que a minha análise precisa. 100% precisa. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu mudei o volume aqui sem querer. Não, isso ali, não. Galera, isso daqui. Galera. Que que é isso, não? Quê? Ele puxou o quê? 600 blocos? Mano, que que é isso, velho? Esse cara é um deus. Como que ele fez isso? Não. Isso daqui deve estar em uma velocidade diferente. Cara, não é possível que ele... Por que ele não toma aqui no knockback às vezes? Tá. Como que ele faz isso, velho? De tantos blocos? Beleza. Mano, eu realmente tô... Eu realmente tô meio suspeito aqui. Eu tô suspeitando, digamos assim. Beleza, o cara vai fazer a mesma coisa que ele. Não. Não consegue, né, Moisés? O cara não consegue, é óbvio. Ninguém consegue. Tá, esse foi o primeiro vídeo. Não deu pra entender direito porque era um vídeo tipo um clipezinho, uma montagezinha. Mas beleza, vamos ver aqui então o outro vídeo dele. 125 cliques por segundo, drag clique. World Record? Record Mundial? Será? Tá, ele tá de novo... Mano, todos os vídeos dele tem música, galera. E todos eles ele fica colocando assim em câmera lenta. Não, peraí. Não é possível, velho. Esse cara usa alguma coisa. Não, o que que é isso? O que que é... Não, não, não. Ele é hacker. Ele é hacker. Não tem como. Não tem como, galera. Não tem como, não. Não, eu tô falando brincando. Eu não sei. Cara, mas é muito estranho. O que que é isso? Que precisão é essa, mano? O que que esse moleque é? Tá, ele faz drag clique, ó. Pelo que eu tô vendo. Nossa, olha isso. Mano, esse moleque é desumano. Não tem como competir contra um bagulho desse. Que, cara? Olha isso. Não, não, não. Não, 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 não. Ele é hacker, ele é hacker. Ele é hacker, galera. Não, eu tô brincando. Eu não sei se ele é hacker, tá? Eu tô falando zoando. Tá? Senão eu tenho galera que acredita aí. Ó, ele não tá usando shift, cara. Que agonia que me dá ver esse tipo de coisa, mano. Não é possível. Não é possível. O que que é isso? Não, galera. Não, não, não. Não tá puro, não. Não, cara. Isso daí... Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. Porque se não, vão falar que eu tô acusando o cara. Eu não tô acusando. Mas é muito... Pô, cara. Olha isso. Que que é... Mano, não, 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 não. Esse cara não é normal. Não, não, não. Não, 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 não. Cara, que que é isso, velho? Não é possível. Esse cara... Esse cara só... Ele só faz ponte o dia inteiro. A vida dele é fazer ponte. Mano, isso não é normal não, galera. Isso não é... Isso não é normal não, pessoal. Tem alguma coisa de errada. Olha isso. Por que que às vezes ele não toma aqui knockback nenhum? Eu não tô entendendo. É que eu não tô... Eu não entendi esse modo de jogo também, tá ligado? Eu não entendi direito. MLG Rush é o nome? Cara, eu não sei o que que é isso, mas eu fiquei afim de jogar, hein? Fiquei afim de jogar. Se alguém souber um servidor bom que tem esse modo de jogo, já comenta aí também. Porque eu achei maneiro, eu achei daorinha. Cara, tá aí. Agora eles vão ficar se batendo o vídeo inteiro assim? E aí aqui ele colocou um... Um... Um patrocínio aqui que ele ganhou de algum servidor. Não sei. Mas parabéns. Boa. E beleza, peguei agora um vídeo um pouco mais normal. Ó, God Breed com 5 cliques por segundo. Já tá mais na minha realidade. Não que eu faça só 5 cliques por segundo, mas é porque eu não consigo ficar sempre fazendo esse drag click. Na real, eu até consigo, mas eu não faço. E aí eu também não aqueço, eu não treino. Ó, ele tá conseguindo, mano. Que que é isso? Como? Como, cara? Nem fazendo jitter eu consigo fazer essa ponte. Tem um pixel específico? Como é que faz isso? Eu tô... Eu tô curioso agora. Tá. Acabou. E beleza, vamos aqui então pro último vídeo dele. Vai ser o último vídeo aqui que eu vou reagir a hoje dele, né? Olha lá, ele tá na pontinha. O cara tá batendo nele e ele não sai. Ah! Não. Não. Não, 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 não. Ninguém. Não vão. Eu não vou deixar ele enganar vocês, galera. Esse cara não tá puro, velho. Não é possível, velho. Não é possível, galera. Que que é isso, cara? Que que é isso? Não, tem alguma tática, alguma coisa que eu não tô entendendo. Ele não é hack. Se ele fosse hack, ele estaria banido. Óbvio. Tá? Eu tô... Eu tô fazendo piada no vídeo, tá? Calma. Não precisa chegar me xingando aí. Calma. Calma. É piada. É que parece muito que ele é hack, cara. Parece muito. Mano. Olha isso, cara. Mano, se eu visse o maluco fazendo... Nossa senhora, não. Não tem como. Família. Família. Cara, que que é isso, mano? Não. Alguma coisa ele tem que ter. Pacto. Só pode, velho. Ele tem que ter pacto com a Xuxa. Não é possível que a Xuxa não abençoe esse cara. Beleza. Ó, ele também é bom no combo. Nice. É difícil, né? Os caras que é bom em... Ah! Tadinho! O cara caiu na trap do Tele. Ah, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Será que se eu jogar nesse servidor eu também vou conseguir fazer isso? Já pensou? Eu descubro que eu sou bom em fazer ponte? Ah, ele é de mim. Não, tá explicado por que que ele não toma ban. Ele é de mim. É hack. Cheatou. Certeza. Não, eu tô brincando, galera. Calma, calma. Pelo amor de Deus. Tem que ficar falando que é brincadeira porque senão vão pegar, assistir 10 segundos do vídeo e falar Ah lá, eu sou fake chamando o cara de hack. Noob. Calma, é brincadeira. Tá, beleza. Combo o carinha. Ô, gostei dessa textura aí também, hein, mano? Tá. Eu percebi que o jeito que ele faz esses clutches é sempre com uma ponte dupla, ó. Não, agora não foi. Só porque eu falei. Mas geralmente ele usa duas camadinhas de bloco pra fazer essas pontes. Não sei porquê, mas ele faz. Tá, beleza. Eu tô tentando descobrir ainda como exatamente funciona esse minigame. Beleza. Ó, o que que ele fica fazendo isso, mano? Ele é louco da cabeça. Tá. Olha isso, cara. Como assim, cara? É só ficar clicando igual maluco? Porque, tipo, eu clico igual maluco e não consigo fazer isso. Eu acho que ele acelera no vídeo, véi. Eu acho que ele acelera. Cara, não sei. Não sei. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você achou estranho, comenta. Se você acha que ele só acelera e deixa em slow motion o vídeo, comenta também. Eu acho que é um truque de edição. Por isso que parece ser absurdamente rápido. Mas isso não tira o mérito dele. Eu falei isso no meu vídeo do Specular. Que às vezes ele dá uma forçada e tal. E a galera ficou implicando comigo que eu falei que ele força. Mas eu não tirei o mérito dele. Inclusive eu falei duas ou três vezes, cara. Ele forçar não tira o mérito dele. Igual, tipo, fazer... Se isso daqui for edição, o que parece que é... Que não é possível que seja tão rápido assim. Só pode ser edição, galera. Olha isso, cara. Você não pode falar que isso daqui é a velocidade normal do Minecraft. Eu não sei se é o modo de jogo. Eu não sei se é a edição que ele faz. Eu não sei. Comenta. Eu tô muito confuso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.